Música Hoje em Canção teve a pré-inauguração da Praça do Povoado Caetano Onde ocorreu um grande culto religioso Onde envolveu várias igrejas da nossa localidade E aqui do meu lado a cantora Dilma de Jesus Que ela mora aqui, é da nossa terra natal Dilma de Jesus, a gente gostaria que você falasse Sobre esse trabalho que a Prefeitura está desenvolvendo E sobre a pavimentação dessa praça linda e maravilhosa O que você está achando? Então, eu sou muito grata a Deus Por a gente estar recebendo essa praça abençoada E mais grata ainda Por estar louvando o nome do Senhor O Deus dos Deuses aqui neste lugar Então, eu quero aqui agradecer ao Prefeito de Canção Eu quero agradecer ao Secretário Quero também agradecer os pastores que estiveram aqui Os cantores E assim todo o povo de Deus Que vieram adorar e bendizer o nome do Senhor Então, está sendo uma bênção para as nossas vidas E a gente também está sabendo a novidade Que é a gravação do seu novo DVD A gente gostaria de saber sobre essa novidade Então, estamos aí para lançar o nosso DVD Ainda não temos data Mas já estamos adorando o nome do Senhor E agradecemos a Deus porque hoje à noite nós já podemos adorar o nome do Senhor Com um dos louvores do nosso quarto CD Muito obrigada Dilma A gente da TV Caetano Agradece pela sua participação E é isso aí gente A TV Caetano agradece E ao meu lado está os dois pastores Que deram a abertura da nossa preinauguração Da nossa praça Estou com o pastor Aridal Onde ele fez a abertura do nosso evento Pastor Aridal Como todos sabem Hoje essa preinauguração foi muito ótima Porque ela envolveu várias igrejas Vários líderes A falar sobre a palavra de Deus Em uma pré-inauguração de praça Eu gostaria que você falasse para a gente Qual foi a sensação Bem, primeiro a gente agradece a Deus Porque é Ele que nos proporciona esses momentos E ao secretário de infraestrutura Jefferson Ao prefeito por nos proporcionar essa oportunidade E dizer que foi um prazer muito grande Nós participarmos deste evento Pelo fato de estarmos exaltando o nome do Senhor O nosso Deus a quem nós servimos E poder pregar a palavra de Deus em uma praça Que hoje, como já foi dito, foi pré-inaugurada E declarar que Deus é o Senhor dos senhores Então, acredito eu que foi muito bom Foi excelente o trabalho Contou com a presença de muitos pastores De muitos amigos De outros ministérios E para a Assembleia de Deus Participar deste momento Foi muito bom E prazeroso Pelo fato de que estamos fazendo parte da história de Caetano Parabenizar Caetano Pela bênção que receberam E dizer que com isso Ganha a população Ganha o prefeito Ganha o vereador Ganha os intermediadores E no modo geral Todos saímos beneficiados Por essas benfeitorias Que foram tragas Ou trazidas para o povoado Que Deus abençoe E para nós foi uma honra Participar juntamente com a Igreja Missões por Cristo Desse trabalho E dizer que o Senhor Jesus Ele é digno de ser louvado e adorado Estejamos onde estivemos Com certeza Muito obrigada pela participação E ao meu lado está o pastor Márcio Márcio, como foi dito, como foi mencionado Hoje foi a prenauguração Que foi diferente das outras Porque ela envolveu várias igrejas Onde falou o nome de Deus Foi muito ótimo Eu gostaria de que você falasse pra gente Qual foi a sensação de estar aqui Fazendo a abertura da prenauguração de uma praça Olha, pra mim é uma sensação maravilhosa Principalmente pra mim que vim do mundo Que tive várias inaugurações De praças De obras No mundo No Lamaçal do Pecado E hoje é uma honra maravilhosa É um dia muito especial A qual é a primeira vez Em que tenho esta oportunidade De estar inaugurando uma praça Que é pra honra e glória do Senhor É uma benfeitoria maravilhosa Pra essa população tão merecedora Neste momento eu gostaria de dizer Que é muito bom mesmo É um motivo de muita alegria Ter participado desse trabalho Gostaria, como já mencionou Nosso irmão pastor Agradecer ao nosso prefeito Paulo Passos Nosso irmão Jefferson Pelo empenho desse trabalho Agradecer a todos da Assembleia de Deus A qual nos proporcionaram juntamente Comissões por Cristo Um trabalho maravilhoso A qual também é a primeira vez Pois mesmo estando Aqui no povoado Ainda não tínhamos a oportunidade De fazer um trabalho como esse juntos E que essa seja a primeira vez De uma união que na verdade já existe Pois durante todo o tempo Que esses dois ministérios Estão aqui nesse povoado A palavra do Senhor só tem sido exaltada Vidas tem sido salvas E eu sou muito grato Grato mesmo por tudo Que nós vivemos nessa noite Que Deus abençoe a todos Nosso irmão Rivonaldo Juntamente com a sua TV Que tem feito Um trabalho maravilhoso Por toda a nossa região E foi assim que aconteceu A nossa preinauguração Da pavimentação do povoado Caetano Com muito louvor Muita adoração A praça lotada E claro A TV Caetano Agradece Pela cobertura Música Música